Ok, pego meu copo e jogo ecstasy Eu bebi pouco e eu já to best-off Hoje minha cama já ta legada E olha que nem chegou sexta-feira Bego meu copo e jogo ecstasy Eu bebi pouco e eu já to best-off Hoje minha cama já ta legada E olha que nem chegou sexta-feira Tá tudo girando, nem sei onde eu tô Tô dentro da minha casa, não guardo fazendo amor Tá tudo girando, eu não sei onde eu tô Tô dentro da minha casa, não guardo fazendo amor Vem, vem com o popô Já a bunda tá girando, minha cabeça balançando, meu cérebro estourando Vem, vem, vem com o popô Vem, vem com o popô Sua bunda balançando, me chamando pra caralho Tô querendo empurrar dentro do seu rap Sua bunda balançando, me chamando pra caralho Tô querendo empurrar dentro do seu rap Ok, pego meu copo e jogo ecstasy Eu bebi pouco e eu já to best-off Hoje minha cama já ta legada E olha que nem chegou sexta-feira Todo dia da semana é sexta-feira Tão vivendo de festa a vida inteira Chama as bota, chama as soldeira Deixar de lado essas mina que é perrequeira Chama as que fecha, que gosta de uma rir Chama as que ela que gosta de toma Extase, 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 Extase Extase, 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 Extase Ok, pego meu copo e jogo ecstasy Eu bebi pouco e eu já to best-off Hoje minha cama já ta legada E olha que nem chegou sexta-feira Caralho, caralho Por que eu vou chamar os caras? Tô loucão Tô loucão Tô loucão